Pegue suas coisas Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Desci, não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com bacharia Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Desci, não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com bacharia Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar E a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Mais um mês sozinho o trem tá feio pra mim Tá tudo mudado, nunca foi assim Eu já não sei mais o que aconteceu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Liguei pro meu ex e ele disse não Até o vizinho que ficava no portão Desapareceu a minha única opção Meu Deus, meu Deus, meu Deus Passou da hora de tomar meu rumo Tô tão cansada, é hoje que eu sumo Peguei o carro e saí por aí Que hoje em grande foi que eu Resolvi, segui meu coração Ouvi só a voz dele e não dá mais bola pra ração Como fazia tum 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 Fui pra balada O tum 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 rolou até de madrugada Resolvi, segui meu coração Ouvi só a voz dele e não dá mais bola pra ração Como fazia tum 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 Fui pra balada O tum 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 rolou até de madrugada Como fazia tum 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 Resolvi, segui meu coração Ouvi só a voz dele e não dá mais bola pra ração Como fazia tum 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 Fui pra balada O tum 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 rolou até de madrugada Resolvi, segui meu coração Ouvi só a voz dele e não dá mais bola pra ração Como fazia tum 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 Fui pra balada O tum 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 rolou até de madrugada Como fazia tum 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 Fui pra balada O tum 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 rolou até de madrugada Como fazia tum 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 O tum 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 rolou até de madrugada O tum 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 Fui pra balada Até de madrugada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra essas nossas brigas Melhor é dar o tempo Pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja como for que venha um novo amor Eu já tô de saída Já é hora É agora O nosso lance acabou Não embora Vou embora E o que passou Passou Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar o tempo Pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja como for que venha um novo amor Eu já tô de saída Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar o tempo Melhor é dar o tempo Pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja como for que venha um novo amor Eu já tô de saída Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato Não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja Com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Do copo de cerveja Do copo de cerveja Com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Como faz com ela Se é melhor com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você A pessoa que eu amei demais O que tava dando certo agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Música Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos tão perto e distante do amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Fomos dois, iramos um Hoje somos a metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos a metade Fomos dois, iramos um Hoje somos a metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos a metade Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de mim, se sabia de tudo Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 ei Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E ei, vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Tá na sua mão, você agora vai cuidar E ei, 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 ei Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, ei, ei Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E ei, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E ei, infiel Respira fundo Nunca pensei que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Tudo que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Tudo que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você 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 Meu coração está ausente Só meu corpo está presente Tô com a cabeça no passado Ando meio chateada Porque tenho descontado Em alguém que não tem nada a ver Ele até que tá se esforçando Eu também estou tentando acreditar nos seus carinhos Vejo que eu tenho vivido Mesmo estando acompanhada Tô me sentindo sozinha, sozinha Quando olho nos olhos dele Passa um filme na cabeça Foi você que teve culpa Talvez ele nem mereça Toda essa insegurança Foi criada por você Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final é sempre igual Ele vai fazer o que você já fez É, quando olho nos olhos dele Passa um filme na cabeça Foi você que teve culpa Talvez ele nem mereça Toda essa insegurança Foi criada por você Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final é sempre igual Ele vai fazer o que você já fez Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final é sempre igual Ele vai fazer o que você já fez Se você chorar em silêncio Como vou saber que sente minha falta Ouvi dizer que cansou de bancar o forte Sua bússola aponta pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no beijo Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no beijo A saudade apertando no beijo Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no beijo Por que não me pede pra voltar? Não venha não Eu vivo do jeito que eu quero Não pedi opinião Você chegou agora e tá querendo mandar em mim Da minha vida cuido eu Deitou na minha cama e quer dormir Com o travesseiro Folgado Não venha não Tá querendo pegar no pé Você nunca me deu a mão Eu não sou obrigada A viver dando satisfação Da minha vida cuido eu Tô vendo se continuar Assim você vai morrer solteiro Eu nunca tive lei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Tô te mandando embora Melhor sair agora Não vem me controlar Folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Dá um arrepio só de imaginar Eu nunca tive lei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Tô te mandando embora É melhor sair agora Melhor sair agora Não vem me controlar Folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Folgado, maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da ladada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Folgado Eu só queria entender seus pensamentos E o que realmente tá rolando E o que te faz fugir de mim Te juro, estou tentando ler seus olhos Mas percebo que disfarça E não consegue me encarar Senta aqui um pouco, sem ter pressa Conta tudo, a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não E eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te cerca Te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você Senta aqui um pouco, sem ter pressa Conta tudo, a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito, eu me ajeito no seu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te cerca Você não se entrega, seu medo te cerca Eu te pego e te joga pra longe de mim Eu acho que sim Mas você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente essa louca paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você 4 e 15 Vem falar comigo Diz que eu tô sumida Responde Pois é Aqui tá tudo bem Tá tudo do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco pra me procurar Eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Não tá na hora de me ligar Desculpa mas eu vou desligar 4 e 15 Vem falar comigo Diz que eu tô sumida Responde Pois é Aqui tá tudo bem Eu tô do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco pra me procurar Eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa mas eu vou desligar Olha o que você fez Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa mas eu vou desligar Sabe Nosso problema é igualdade Já estamos conscientes Já estamos conscientes Que por mais que a gente tente Não dá certo mas quem sabe o certo é assim Lembro 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 De como tudo era perfeito Mas assim é todo o começo Mas assim é todo o começo A gente esconde os efeitos Até se conhecer melhor Que esse amor Tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação Não A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica O que esse amor Tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão E reatamos Nossa ex-relação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá tão bem Eu e você Lixo Você é prova disso Lixo 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 Você é prova disso Esse cupido é cego Tá demitido Sua flecha não tem ponta E nem sentido Cupido amador Uma decepção Me trouxe um amor Encomendado do lixão Não me tratou bem Não me deu valor Será que eu mereço Esse tipo de amor Só decepção Pro meu coração Cupido inconsequente Sem rumo Sem direção O meu cupido é gari Só me traz lixo 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 Você é prova disso Lixo Lixo Você é prova disso O meu cupido é gari Só me traz lixo 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 Você é prova disso Lixo Lixo Você é prova disso O meu cupido é gari Só me traz lixo Lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso O meu corpo em pegar e só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso Ela tava se arrumando Ela já tinha um plano Ela já sabe a hora certa de atacar Ele não tava esperando Não tava acreditando Que um dia ela ia revoltar E revoltou, não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu a missão E ela cumpriu uma boa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu corpo ela vai virar E elas não são bobas Tão na festa das patroas Você tem que aceitar Elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu corpo ela vai virar E elas não são bobas Tão na festa das patroas Que revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu a missão E ela cumpriu uma boa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu corpo ela vai virar E elas não são bobas Tão na festa das patroas Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu corpo ela vai virar E elas não são bobas Tão na festa das patroas Já tá ficando chato, né? A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora Vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim Doer esse em você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se dá conta Já passou Quando olhar pra trás Já fui embora E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora Vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim Doer esse em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogado a chave Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já fui embora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já fui embora Ai, o que é que eu fiz? Me enrolei Que saudade do meu ex Onde eu tava com a cabeça Quando eu fui me meter Com essa pessoa Tão sem graça Esse menino nada a ver É faculdade, academia Hora certa pra dormir Eu bebia todo dia Hoje eu mal posso sair Ele regra tudo O que eu vou fazer Terminei com o parceiro Que virava o copo Me pia comigo Do jeito que eu gosto Ele que era homem De verdade Ai, que saudade Do meu ex Desconfia Agora eu faço O que eu quero Também aí Se tá com vergonha de mim Se quer saber Hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca Pra você largar de mim Desconfia Agora eu faço O que eu quero Tô nem aí Se tá com vergonha de mim Se quer saber Hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca Pra você largar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que eu ia me pia Ele que era homem Ele que era homem De verdade Terminei com o parceiro Que virava o copo Me pia comigo Do jeito que eu gosto Ele que era homem De verdade Ai, que saudade do meu ex Desen Evolution Não sei se ele que falou Se quer saber Hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca Pra você largar de mim Desconfia Agora eu faço O que eu quero Tô nem aí Se tá com vergonha de mim Se quer saber Hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca Pra você largar de mim Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você Largar de mim, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Ele que era o homem de verdade Ai que é que eu fiz, me enrolei, que saudade do meu ex Não adianta vir me prometendo o céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que escolher Foi você que escolheu, foi você quem perdeu Me perdeu Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem Não mande mensagem, esqueça o meu nome Meu corpo, alma e coração já é de outro homem Esqueça as promessas, um louco desejo Esqueça o perfume, o gosto do beijo Essa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que escolheu, foi você quem perdeu Me perdeu Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça o meu nome Meu corpo, alma e coração já é de outro homem Esqueça as promessas, um louco desejo Esqueça o perfume, o gosto do beijo Essa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça o meu nome Meu corpo, alma e coração já é de outro homem Esqueça as promessas, um louco desejo Esqueça o meu perfume, o gosto do beijo Essa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira, na TV já deu entrada Com outra vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente namorou há três anos atrás Fui feliz Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Desliguei cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se o mais dedicado Se o mais dedicado sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te magoei Deu um nó na garganta E a lágrima caiu Vejo você Perdoando as minhas mentiras Logo você que teve O pior de mim Eu sei que errar É humano Mas me aceitar Depois de tudo É amor O que que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me veja como antes? Você nunca quis ficar O que que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me veja como antes? Você nunca quis ficar distante O que que você viu em mim? Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Vem buscar logo a sua mensagem Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua mensagem Pare o avião, meu grande amor está aí E se eu ficar sem ele, meu mundo acaba hoje aqui Sete e meia já passou, e o telefone tocou Seu número eu tinha apagado E uma voz me disse alô Desligou o telefone E um print eu recebi Vou o 3067 O destino é longe daqui Voando pro aeroporto Meu Deus, que sufoco Me desesperei Chorando no portão de embarque Eu já tava louca Então eu gritei Pare o avião Meu grande amor está aí E se eu ficar sem ele Meu mundo acaba hoje aqui Pare o avião Seu comandante, por favor O anjo da poltrona sete na janela É meu amor Só queria mais um pouco desse sentimento louco Te acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muro Oh meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você E a gente faz amor Que diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Só mais eu e você